Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro e essa bateria eu gravei pro meu amigo Charles Para uma música que vai sair no canal dele E quem quiser me contratar pra fazer um vídeo É só mandar um e-mail para darmascaro.hotmail.com Então, valeu, falou, tamo junto, fui! Fala galerinha 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 Fala galerinha